E aí pessoal, Wardap Zero na área, beleza? Galera, olha nós aqui, mano, com Modern Combat Versus, niga. Olha que delícia, moleque. Vamos dar uma paginada aqui. Cê é louco, Pereira? Me matei pra conseguir jogar esse jogo aqui. Mas finalmente, mano, um dos primeiros canais BR aí a tá trazendo ou gravando o jogo, né, na verdade. É, e vamos lá. Aqui ele tá no Auto Fire, ó, como eu falei que ia ter Auto Fire, tá? Ó, aqui dois toques na tela mira e tal. Aqui dá o Reload. E vamos lá. Uh, o que tem que fazer aqui, mano? Ah, tem que matar mirado. Beleza. Agora tamo capturando o objetivo. Galera, esse primeiro vídeo aqui, mano, eu não vou fazer com tanto... Com tanta riqueza de detalhes, tá? Cadê? Não vou fazer com tanta riqueza de detalhes. Mas eu vou... Mano, eu vou tá trazendo muitos vídeos. Então... Então tá ligado, né? Que loucura, o maluco fica... Aê! Vou tá fazendo vários vídeos. Então, mano, se inscreva no canal, mano. Ativa o sino. Que esse canal aqui promete... Ser referência aí. Aê! Boa! Boa, 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 mano! Primeira missão feita aí, galera. Que delícia de jogo, mano. Eu tô jogando no iPhone 6 Plus, tá? Pra quem não sabe. E só tá disponível em soft launch nas Filipinas. Então, além de eu usar uma conta da Apple Store na Filipinas, eu tô tendo que usar o VPN, mano. Então, tá ligado, né? O ping tá daquele jeito, mano. E aqui, ó... Essa minazinha aqui tá falando em inglês. Mas... Pelo que mostrou lá na Apple Store, tá ligado? Vai ter em português, tá? Deixa eu tentar chegar aqui nas configurações. Passar esse tutorial aí. E eu acho que já vamos desbloquear aqui um personagem, mano. Olha que emoção, tio! Ah, não, tio! Moleque, caralho! Quem é, quem é, quem é? É aquela menininha lá com cara de gato. Tá ligado lá? Minu, mano! Minu! Aí sim, hein? Aí sim, molecote! Então, tamo com ela aqui disponível. Aqui, ó... Vamos na sessão. Beleza! Detalhes! Vamos ver os detalhes aqui dela, ó... Já dá pra fazer um upgradezito aqui. Vamos ver aqui as habilidades. Beleza! Vamos fazer o upgrade. Voltar aqui na home, ó... Level 2, mano! É a Minu! Level 2! Da hora, mano! Show de pelota! Vamos colocar aqui pra desbloquear. Beleza! Abriu o pacote. Já vamos ver qual o pacote tem aqui. Quem é esse misterioso? Quem é esse misterioso aí? É o cut, mano! Cut! Da hora! Da hora mesmo, mano! Então a gente já tem a Minu e o cut. É... Vamos esperar ela... Aí, agora sim! Configurações... Gameplay aqui... Pum! Não tem nada de bom. Áudio... Só tem aqui configurações de áudio... É... Custom Cur... Não, não, não... Eu acho que eu fiz... Eu fiz merda! Fiz merda! Fiz merda mesmo! Deixa eu voltar pro Modern Combat Versus... Social Mídia... Twitter, Facebook e tal... É... Realmente, a princípio, nessa versão não tem... É... Configuração de... De idioma... Mas tem, tá? Tem... Inclusive apareceu lá no... No... Na descrição da App Store, né? Então aqui já tem uma conquista... E, mano, essa é a primeira missão, tá, galera? Aqui foi a introdução pra gente aprender a jogar... Mas, mano, se você quer ver mais vídeos de Modern Combat Versus... Já se inscreve aí, tá ligado? Deixa eu mudar aqui o nome do agente... Tá ligado, né? Já deixar... Aquele... Aquele nome que... Põe medo aí, muito nego... Ordep Zero, mano... Então, beleza! Você não vai poder mais mudar a torta e a direita... O primeiro é gratuito, mas depois você vai pagar... Pra poder mudar o nick... Como é na... 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 Na Steam... No PS4... O PS4 ainda nem tem essa opção... Mas, ó... Olha os gráficos, mano... A animação do personagem... Cê é louco, mano... Então, aguardem mais vídeos... Deixa o like... Se você não é inscrito, se inscreve... Tamo junto... Eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!